vamos lá pessoal nas últimas aulas a gente vinha trabalhando as operações com números complexos estudamos adição subtração, multiplicação, divisão e a potência na última aula então hoje a gente vai ver um assunto novo vamos falar sobre a representação gráfica dos números complexos o número complexo não precisa ser representado só daquela forma que a gente já viu até agora, na forma algébrica existe essa outra forma de representação que é muito interessante porque a partir dela desse formato os números complexos ganham mais aplicações é possível aplicar em outras situações situações gráficas por exemplo, rotação translação de figuras então pra frente a gente vai ver alguma aplicação alguma coisa, vocês vão perceber que essa ideia é uma grande ideia essa representação gráfica dos complexos é bem interessante então vamos lá vamos conhecer como é que funciona isso essa telinha eu deixei em branco pra gente conversar deixa eu ver se está tudo certo aqui certo vamos lá então a ideia é a seguinte até agora a gente conhece a representação do número complexo Z na forma A mais BI a forma chamada a forma algébrica do número então trabalhamos até agora com essa forma aí onde a gente tinha o A que era a parte real do número e o B que era a sua parte que estava junto com o I a parte I mágica na área tudo bem então mas essa característica do número complexo de estar em duas partes assim ela levou alguns matemáticos a associarem esse número complexo a uma outra grande ideia da matemática que é o plano cartesiano então um matemático suíço chamado Argan nos trabalhos dele ele começou a representar os números complexos que antes eram representados nesse formato e começa a representar os números na forma de um pontinho no plano então ele usa esse mesmo número Z ele representa como um ponto no plano um ponto de coordenadas A B percebam aqui que eu estou usando a mesma anotação AB porque essa primeira coordenada é esse A aqui é a parte real do número e esse B aqui é a parte imaginária dele veja como fica bem simples a anotação do número complexo quando ele está escrito nesse formato só aqui a gente já percebe que já simplificou a anotação dele o número que era escrito assim A mais BI pode ser escrito assim de uma forma mais simples vamos escrever um ponto de coordenadas AB onde A é a parte real B é a parte imaginária dele então essa anotação é bastante importante então essa ideia de representar por um ponto porque a partir desse momento que eu tenho uma um par de coordenadas aqui eu posso também usar essas coordenadas num plano num plano cartesiano e aí ele começou a usar isso e um outro cara gostou muito dessa ideia e começou a usar também esse outro cara é um dos maiores matemáticos da história da humanidade o cara chamado Gauss Karl Friedrich Gauss um alemão e o Gauss ele gosta dessa ideia também do Argan e começa a usar nos seus trabalhos o Gauss tem trabalho de tudo quanto é área que vocês pensaram desenvolveu trabalhos em física muito importantes a gente já conversou um pouco sobre isso nas aulas de física dentro da ótica do estudo de mente de espelhos esféricos e tal tem trabalhos muito importantes na área da matemática por exemplo uma soma dos termos das progressões aritméticas nós ainda vamos ver alguma coisa logo aí sobre o Gauss ainda um trabalho um dos mais importantes dele o teorema fundamental da álgebra então o Gauss foi um cara muito importante e quando ele começa a usar então essa notação e tal isso ganha corpo e as pessoas percebem que realmente era uma ideia interessante e o que vai ser feito então ele começa a representar o número complexo numa superfície plana porque veja bem quando a gente começa a falar de números vamos lembrar rapidinho quando a professora lá no ensino fundamental falou para vocês sobre os números naturais ela mostrou uma reta assim falou eu posso representar geometricamente esse número natural o número zero o número um o número dois basta eu colocar eles ordenados aqui numa reta que tem começo mas que não tem fim um, dois, três, quatro depois quando foi apresentado o conjunto dos números inteiros a única coisa que foi feita aqui foi que ele estica para o outro lado a reta aqui ela fica infinita para o outro lado também e aí a gente tem os números negativos aqui também quando apareceram os racionais a gente percebe que existiam números entre cada dois cada par de números aqui entre eles existiam números também as frações os decimais os próprios irracionais também podiam ser colocados aqui e essa reta aqui no final do ensino fundamental já era chamada de reta dos números reais então todos os números reais podiam ser representados numa mesma reta numa mesma linha era possível ordenar esses números aqui mas e os números complexos então a gente agora sabe que os números complexos eles podem ter uma parte imaginária e aí como é que eu encaixo aqui esses números então com essa ideia do argã e do gauss aí a gente começa a conseguir também representar geometricamente esses números então eles eram representados dentro dos números reais eram representados uma única reta mas agora eles não cabem mais nessa reta e aí a gente tem aqui um par de retas ortogonais aqui que é o plano cartesiano aonde essa reta horizontal passa a ser chamada de reta dos reais ainda de reta dos reais ou de parte real e essa reta vertical é a parte imaginária parte imaginária e aí a gente consegue representar pontos elas não ficam não vão ficar mais aqui em cima da reta a não ser que seja um número real puro aí ele vai ficar aqui em cima quando ele não tiver a parte imaginária quando ele for imaginário puro ele vai ficar em cima desse eixo imaginário pode ser também ele seja imaginário puro só tem a parte imaginária ele fica aqui em cima desse eixo e quando ele não for puro ele tiver as duas partes ele vai ficar localizado num desses quadrantes aqui então é isso que vai acontecer uma ideia bastante interessante eu vou mostrar um exemplo então aqui para ficar mais organizadinho vamos ver um exemplo colocar no plano do Argan-Gauss então esse plano do Argan-Gauss é o plano cartesiano tá pessoal a gente chama de plano de Argan-Gauss porque esses dois caras aqui introduziram ou plano complexo posso chamar também de plano complexo que é atenção esse plano eu representei com duas partes mas na verdade ele vai embora aqui embaixo e vai embora para lá também a gente sabe disso tá bom então representar aí no plano o número complexo olha o número aqui 3 mais 2i tá bom vamos representar esse número aqui como é que eu vou fazer bom ele vai virar um pontinho no plano e que pontinho que é ele tem coordenada 3 para a parte real e 2 para a parte imaginária 3 e 2 e aí eu vou marcar ele aqui 3 da parte real 2 da parte imaginária eu vou ligar marcar o pontinho ah esse pontinho aqui é o meu ponto é o Z ali né vou nem vou apagar aqui esse aqui é o Z pessoal tá vendo só que escrito na forma de coordenadas 3 e 2 ó tá vendo mas é o Z escrito na forma geométrica tudo bem esse lugarzinho aqui ó esse lugarzinho que eu coloquei o ponto aqui é chamado de afixo do número complexo opa chamado de afixo do número tá bom então é possível encontrar aí o afixo do número quer dizer o local onde está o número complexo usando as coordenadas parte real parte imaginária tá vendo marca o pontinho bem simples assim bom então perceba que se essas coordenadas fossem por exemplo aqui ó o ponto 0,4 o que seria um ponto 0,4 aqui seria um número complexo que não tem nada de parte real e tem 4 de imaginária seria um 4i aonde que ele estaria representado aqui aqui em cima do 4 né em cima do eixo desculpa em cima do 4 aqui na parte imaginária né esse aqui seria o Z o Z2 aqui por exemplo estaria aqui ó Z2 já se ele fosse assim um ponto ponto 4,0 aí sim seria esse daqui né ponto Z3 por exemplo como é que seria aqui esse esse número né ele seria só 4 porque ele é real né não tem nada de imaginário e seria aqui ó tá vendo esse aqui seria o Z Z3 por exemplo Z3 essa posição então ele pode aparecer né em qualquer lugar da superfície plana inclusive em cima dos eixos tudo bem essa é a ideia da representação geométrica então essa é a primeira ideia dessa aula né importante aí que é possível representar num gráfico né o pontinho lá o o o número complexo mas eu queria também falar de uma outra coisa muito importante é possível caracterizar um ponto da superfície plana né a partir de dois dados duas informações que não são as coordenadas dele né quais são essas duas informações vamos ver na próxima no próximo slide aí tá mas então ó quando eu tenho as coordenadas eu acho o ponto certinho aqui fácil né agora vamos ver então essa outra possibilidade ó módulo e argumento de um número complexo então a gente chama de módulo e de argumento duas características né do número complexo quando ele tá colocado no plano então esse pontinho aqui ó esse pontinho que é o afixo né desse número complexo ele pode ser pode ser falado sobre ele né a partir do seu módulo e do seu argumento tá se eu falar pra vocês olha o módulo dele é tanto e o argumento dele é tanto eu consigo saber exatamente que ele tá falando desse ponto e não de qualquer outro desse plano bom o módulo nós vamos representar usando uma letrinha grega que é o ro a gente não usa muito ela mas esse ro é uma bolinha com uma perninha puxada assim tudo bem e o módulo o que que é na verdade então aqui eu tô definindo pra vocês né mas o módulo já é uma coisa conhecida de vocês lá no ensino fundamental o módulo por definição o módulo de um número é a distância dele até a origem da reta numérica né só que nesse caso eu tenho um sistema de retas né então a origem do sistema esse ponto aqui central né então a gente já conhecia essa ideia de módulo lá no ensino fundamental quando desenhava uma reta por exemplo a reta dos inteiros né você tinha aqui o zero aqui era um dois aqui era o três aqui atrás era menos um menos dois menos três então se perguntava assim ah quanto é eles representavam assim né o módulo do menos três né e o que que ele queria dizer com isso ele queria ele tava perguntando a distância do menos três até o zero olha aqui ó vejam que é três pedacinhos né até chegar no zero ah então eu dizia que o módulo de menos três era igual a três esse três aqui era a distância do menos três até o zero assim como o módulo do três também era três né porque a distância aqui do três até chegar lá no zero também é três pedacinhos era muito fácil achar o módulo então de um número dentro de uma reta era só contar os pedacinhos né só que agora o nosso ponto aqui ó ele não tá mais em cima da reta ele pode tá né mas não precisa tá então agora como é que a gente vai descobrir a distância dele até o a origem né até o zero zero ali bom a ideia é usar aqui ó esse triângulo retângulo né calcular então essa distância aqui na verdade isso nós fizemos na geometria analítica né pessoal a distância entre esse ponto e o zero aqui ó distância entre dois pontos né mas isso daqui a gente sabe lá daqui que é bem simples isso daqui na verdade a gente pode usar o teorema de Pitarmas veja ó se esse pontinho aqui era a coordenada A esse pontinho aqui era a coordenada B né então eu conheço ó então quer dizer que essa medida aqui vai de zero até B ela é B né e essa medida aqui do triângulo ela vai de zero até A ela é A e aí eu posso fazer Pitágoras aqui né pessoal ó o módulo é a hipotenusa então ele ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos aqui então vou escrever isso aqui ó o módulo do número complexo vai ser sempre o módulo ao quadrado vai ser sempre A quadrado mais B quadrado se a gente passar o quadrado pra lá também isso é costume né deixar ao quadrado a gente passa pra lá vira raiz e A quadrado mais B quadrado então isso daqui é a nossa continha pra achar o módulo de um número complexo veja que é o teorema de Pitágoras de novo né já fizeram muitas aplicações dele então vou fazendo mais uma aqui tá bom então ele fala lá num exercício que vocês vão fazer ele vai falar bom o Z é vai falar assim ó o Z é opa esquisito demais esse Z o Z é igual a 3 mais 2i né qual que é a distância desse Z aqui até a origem ele não vai perguntar assim ele vai falar qual é o módulo desse número complexo né e aí ele vai representar inclusive esse módulo ele pode usar assim né essa representação tá bom acho que é essa representação que ele vai usar não tenho certeza mas como é que eu acho esse módulo então né então a gente faz a continha ó faz lá o 3 ao quadrado mais o 2 ao quadrado né esse aqui ó 9 com mais 4 aqui é 13 é raiz de 13 esse é um módulo bem simples assim tá bom agora eu falei pra vocês que quando a gente tem o módulo e o argumento né então a gente consegue caracterizar bem esse ponto bom o módulo nós já vimos o que é essa distância aqui do zero até o ponto e o argumento gente é esse ângulo aqui ó é o ângulo formado entre o eixo entre a reta real e o a reta aqui né o segmento aqui que une o zero e o ponto aqui então esse ângulo aqui é chamado argumento tá vendo é uma característica do ponto né e o argumento então é um ângulo supor que eu tenha vejam como é verdade né que é possível caracterizar então um ponto por esses dois dados imagine que eu que eu faça o seguinte ó deixa eu tirar isso aqui pra apagar imagine que eu tenha assim ó no exercício ele fala pra mim assim ó ah o meu número complexo z ele tem módulo 5 né e o argumento dele é 30 graus tudo bem ele vai usar em radiano tá o argumento tá bom vai falar lá que é por exemplo p6 radianos né a gente trabalhou isso lá no segundo ano né pessoal mas vamos pensar com grau aqui pra ficar mais simples então ó aonde que tá que ponto que ele tá falando então então a gente pode pensar na hora ó como se tivesse as coordenadas dele né a gente pensa assim ó bom ele tem módulo 5 tá vendo módulo 5 quer dizer a distância dele do centro né pra frente aqui é 5 então a gente abre 5 aqui ó vamos supor que o 5 esteja aqui né e aí a gente traça ó pega aqui e movimenta pra cá ó 30 graus então eu puxo aqui 30 graus e marco o ponto e falo ah se aqui tem 30 graus ó né ah então vocês percebem né mais ou menos assim a coisa né quer dizer a distância tinha que tá aqui na verdade né eu teria que pegar um raio abrir 5 aqui né ou aqui mesmo tanto faz abrir 5 e virar ó eu vou virando 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 e aí eu chego nos 30 graus e falo ah então é esse pontinho aqui pessoal aqui tá o meu né o meu número complexo então vejam ó eu não precisei das coordenadas do ponto né não precisei da forma algébrica dele pra representar ele graficamente só conhecendo o módulo dele e o ângulo eu consegui peguei o módulo que é a distância é como se eu abrisse o compasso nesse tamanho e virasse ele 30 graus aqui pra marcar tá vendo e aí eu sei que é onde que ele tá então bem legal a gente conhecer o módulo e o argumento e também nós vamos usar né lógico pras próximas aulas aí vamos usar uma outra forma de representação que precisa do módulo e do argumento vamos conversar já nas próximas aulas bom agora então esse ângulo né como é que a gente acha esse ângulo se a gente conhece por exemplo a sua forma algébrica né que vai ser dado em exercícios aí como é que eu faço a partir da forma algébrica pra conhecer o ângulo né vejam que a forma algébrica ó esse primeiro termo aqui é o A esse segundo é o B né e o A e o B olha aqui ó são dois catetos do meu triângulo se eu quero conhecer esse ângulo e conheço os dois catetos e conheço também a hipotenusa que vai ser o módulo nós vamos precisar dele também se a gente conhece as medidas dos lados do triângulo é possível descobrir o ângulo também se a gente fez em trigonometria lá do triângulo retângulo né então como é que a gente pode descobrir esse ângulo a gente pensa assim pessoal o sino do ângulo eu representei por teta assim né o do argumento ele é o que lembra lá o seno é o cateto oposto pela hipotenusa então nesse caso aqui ele seria quem o seno desse argumento o cateto oposto ao ângulo que é o B pela hipotenusa Rho né o módulo tudo bem então aqui ó o seno é o cateto oposto B pelo Rho tanto faz escrever assim como escrever assim pelo módulo de Z bom não faz né eu usei módulo assim aqui isso aqui é a mesma coisa tá pessoal não vão se confundir não bom posso usar Rho posso usar módulo de Z assim é módulo do mesmo jeito tá bom e esse é o seno e o cosseno como é que seria o cosseno desse ângulo aí ao cosseno seria o cateto adjacente pela hipotenusa então seria quem o A sobre Rho né ou sobre o módulo né A sobre o módulo tanto faz escrever de um jeito ou de outro então vejam ó que é possível determinar também porque a hora que eu faço essa continha aqui ó B sobre Rho eu vou ter o B e vou ter o Rho faço essa continha eu acho aqui o seno quando eu faço a continha eu acho o cosseno e se eu tenho o seno e o cosseno do ângulo eu sei quem é o ângulo eu vou na tabelinha e vejo ah então é esse ângulo eu sei eu consigo descobrir também o ângulo vocês percebem? então vamos ver um exemplo né disso daí vamos passar pra cá aqui eu ia mostrar aqui pra vocês vamos tomar esse livro aqui acabei rabiscando tudo anterior né vou só deixar arrumadinho aqui essas são as fórmulas pessoal tá aqui ó o seno e o cosseno do argumento tá vendo então a partir do seno e do cosseno do argumento eu acho o argumento e essa continha eu acho o módulo então é isso que nós vamos fazer nessa aula tá achar módulo e argumento e marcar pontos no plano de Gauss aí vamos ver aí então o último exemplo pra fechar tá que é o que vocês vão fazer pra mim ó nesse exemplo eu peço pra determinar o módulo e argumento e representar geometricamente esse número quer dizer tudo que a gente conversou em aula né acho que o último exercício de vocês dessa aula vai ser assim também tá fazer tudo então o exercício de vocês vai ser assim vai ter um que vai pedir só o módulo talvez tenha um que peça o argumento não sei e vai ter exercícios que pedem tudo assim representação gráfica vamos lá então vamos começar representando graficamente não faz aí né a ordem a gente já consegue representar então vamos tirar daqui o nosso pontinho pessoal olha então o afixo aí né o pontinho vai ser 1 raiz de 3 tudo bem a parte real dele é 1 a parte imaginária dele é a raiz de 3 se a gente quiser representar aqui então a parte real é 1 então ele vai estar aqui a parte imaginária é a raiz de 3 a raiz de 3 se a gente aproximar ela é mais ou menos 1,7 então perto do 2 aqui assim e aí a gente pode fazer marcação do afixo ó tô chamando de p não era p né pessoal pra avançar muito a coisa aqui é o z né nosso z ali pode ser escrito assim e aqui também vamos colocar o z tudo bem então a primeira coisa que ele pediu aí a gente tá fazendo representação geométrica agora vamos calcular então o módulo e o argumento vamos lá então calculando o módulo veja o módulo é a raiz de a quadrado mais b quadrado então nesse caso aí é a raiz de 1 ao quadrado mais raiz de 3 quadrado tudo bem o a e o b aí fazendo a continha vou fazer aqui na frente ó a raiz quadrada ou 1 ao quadrado é o próprio 1 isso daqui é a raiz de 9 que é 3 então eu tenho aí uma raiz de 4 que é 2 tá como a gente tá pensando em módulo então não pode ser menos 2 eu tô pensando numa distância né então uma distância sempre positiva tá então o módulo aqui 2 o que que vem a ser esse 2 na parte geométrica aqui pessoal a distância desse pontinho até aqui ó tá vendo essa distância aqui é 2 tudo bem tudo bem duas unidades aqui se alguém não tiver certeza disso faça a continha aqui aqui é a raiz de 3 né e aqui é 1 a gente fizer pitágoras aqui né foi o que eu fiz aqui né a gente chega em 2 aqui na hipotenusa né então essa distância aí o módulo é 2 e agora vamos determinar o argumento o que que é o argumento é esse ângulo aqui ó tá bom esse ângulo então veja ó quando a gente tem o desenho fica bem fácil não precisaria nem de forma né só a gente falar quero saber desse ângulo eu sei todas as medidas do triângulo eu posso aplicar o seno o cosseno e depois ver quem que ângulo que tem o seno que ângulo que tem o cosseno né poderia até fazer a tangente também né vamos lá fazendo então a nossa pontinha veja aqui ó o seno seno do do argumento né o argumento eu tô usando um teta pra representar o seno do argumento é o cateto oposto pela hipotenusa o cateto oposto aí é B né na formulinha eu deixei um B assim a parte imaginária né dividido pelo módulo tudo bem então aí a parte imaginária é a raiz de 3 e o módulo deu 2 então é a raiz de 3 sobre 2 entendeu o que fazer aí né aí já sei que o seno é a raiz de 3 sobre 2 vamos só por aqui já dava pra ter uma ideia do que que é né só que assim lembra lá pessoal no ciclo trigonométrico que se o seno é a raiz de 3 sobre 2 tem um ângulo do outro lado que também tem né ó se esse pontinho tivesse aqui ó se esse pontinho tivesse aqui assim ó ele também teria seno raiz de 3 sobre 2 é o ângulo dele e tal mas a gente consegue fechar isso daí ter certeza quando a gente calcula mais uma razão por exemplo o cosseno de teto o cosseno é a sobre ro né parte real então a parte real ali é 1 e o ro deu 2 né então é meio então pessoal que ângulo que tem seno raiz de 3 sobre 2 e cosseno meio né há certeza que esse ângulo teta aí é os 60 graus tudo bem e os 60 graus em radianos lembra lá como é que a gente representa em radiano né a gente pensa que se vocês precisarem em fazer a radinha de 3 né vou fazer pra cá aqui em cima tá olha pensa que pi é 180 graus lembra disso se pi radianos é 180 graus então quantos radianos são 60 graus faz a continha em x simplifico ano passado vocês fizeram isso daí né e aí a gente representa isso aqui em radianos tá ou a gente pensa assim ó 60 é o 180 que é o pi dividido em 3 pedaços né esse aqui é o 60 graus em radiano tá bom então os exercícios ele talvez peça né pra colocar em radiano então a gente vai colocar dessa forma aqui é isso que eu queria mostrar pra vocês nessa aula então tá a determinação do módulo né determinação do módulo bem simples e essa segunda parte aqui a determinação do argumento que é o ângulo né pode ser determinado usando seno e cosseno aqui a gente acha bem então a gente fica por aí né nessa aula e na próxima a gente vai usar então essas características novas aí do número complexo né então é bem legal que vocês treinem direitinho tá esses exercícios que não são difíceis mas que são úteis para as próximas aulas então não podemos deixar de aprender direitinho essa parte bom então até a próxima pessoal tchau